Cara, olá amigos da Vale ao Som, eu sou o Marcelo Dosec e esse que eu trago para vocês é o Let's Wear D13, um fone que está aparecendo aí em todos os classificados de venda de fone que eu conheço, principalmente a biqueira Chi-Fi lá, esse nome maravilhoso que é geralmente onde tem as ofertas mais interessantes, esse fone aqui está aparecendo a rodo, por quê? Porque teve uma promoção, o pessoal comprou e o pessoal está revendendo e é interessante tanto para quem está revendendo quanto para quem está comprando, porque cara, é a chance de você comprar esse fone aqui sem impostos, direto do Brasil, a maioria está lacrado, então você pega ele e leva ele para casa e vai ser o primeiro a experimentar o fone, entendeu? Então é bom para todo mundo, é assim que o mercado funciona, infelizmente o mercado brasileiro não está legal para compra de fone, mas faz parte, é assim que a banda toca. Galera, Let's Wear D13, essa unidade aqui me foi emprestada pelo Felipe Forato, Felipe Forato se eu não me engano foi o primeiro ou o segundo a pessoa que me emprestou fone aqui para testar no canal, então eu sou extremamente grato ao Felipe, por esse empréstimo, por todos os outros, Felipe muito obrigado, tá? Eu fico muito feliz com a nossa parceria, e cara, eu tenho aqui já um spoiler para vocês do próximo teste que é o ART-T10, esse aqui me foi enviado pela própria ART, mas depois eu vou falar dele, eu já botei o unboxing dos dois lá no canal, tanto do D13 quanto do ART, mas vamos falar hoje só do D13, tá? O D13, cara, é um fone bem interessante, eu estou testando ele aqui já há algum tempo e eu achei legal, cara, achei legal o que ele me entrega pelo preço que ele custa, tá? O preço, se vocês entrarem hoje no AliExpress, você vai ver que esse fone está custando em torno de 50 dólares, aqui no Brasil você consegue ele menos do que isso, tá? O pessoal está vendendo, se eu não me engano, entre 200 e 250 reais nessa faixa de preço aí, é bem interessante, tá? É um fone que, cara, o unboxing dele, como vocês viram no Instagram, dá uma entrada lá no meu Instagram para ver o unboxing, o unboxing dele é bem interessante, bem luxuoso, padrão, mais chuva, os caras sempre fazem um bom unboxing, ele vem muito bem equipado, assim, dois tipos de ponteiras diferentes, essa ponteira, inclusive, que eu estou utilizando aqui é muito boa, as duas são de silicone, tá? Você tem essa case rígida, que é bem legal, de couro sintético, e você tem dois tipos de tunning, você troca o filtro, esse filtro aqui é o dourado, que está no saquinho, e o que está no fone é o filtro prateado, você troca o filtro e você tem dois tipos de tunning diferentes, tá? Eu acho, assim, bem interessante, o cabo desse fone aqui é muito maneiro, é um cabo de muito boa qualidade, padrão, um lessure também, todos os lessure que eu peguei tinham cabos muito interessantes, e esse aqui vem com um conector 4.4, você consegue achar ele com 3.5 ou 4.4, infelizmente não é modular, como no S12 Pro, por exemplo, mas você escolhe aí, pelo menos, tem a opção de escolher o tipo de cabo preferido na hora de comprar. E esse cara aqui, na questão do conforto e o formato do corpo dele, ele tem esse corpinho arredondado, tá? Pra mim, ficou extremamente confortável, é um dos fones mais confortáveis que eu já utilizei, mais confortáveis que eu já utilizei, pra algumas pessoas essa pontinha aqui pode machucar, tá? Depende. O nozzle dele tem uma profundidade boa, eu utilizei as ponteiras, a própria ponteira da lessure que veio, essa média, com a parte de trás preta aqui, eu utilizei ele, funcionou muito bem, e o encaixe, cara, a vedação que ele causa no ouvido é muito legal, muito interessante. Pra você trocar o bocal, é só você rosquear aqui, cara, não tem mistério, bem simples, tá? Rosqueou, trocou o filtro, e você troca o tuning também, e eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco, tá? E, falando aqui da sonoridade dele, eu testei esse fone, majoritariamente no meu Topping G5, que tá aqui, sempre com ganho baixo, e volume aqui, ó, tá menos de... Cara, praticamente eu não gerei o volume, ele é um fone que toca bem fácil, não é exigente, com questão de fonte, e ele tem um detalhe, cara, dependendo do filtro que você estiver utilizando, o volume pode influenciar na sua experiência com esse cara. Eu prefiro ele com o volume baixo, e prefiro ele com o filtro prateado. O filtro dourado, ele te dá um pouquinho mais de arejamento, um pouquinho mais de brilho, de detalhes, só que em compensação, se você subir um pouco o volume, ele fica agressivo, se você ouve muito o vocal feminino mais agressivo, tipo uma lowane, fica também muito incômodo para a maioria das pessoas, tá? Para mim não, porque como vocês sabem, eu sou um trouble head, mas, para a maioria das pessoas, vai ficar incômodo. Mas enfim, questão dos graves, cara, os graves desse fone aqui, são muito bons, bate com vontade, bate forte, são graves muito bem texturizados, graves com boa velocidade, eu estava ouvindo o Intravenous aqui, quando eu comecei a filmagem, e ele dá conta do recado, aquela pedaleira dupla ali, louca do Intravenous, e o fone dá conta do recado, tá? O que mais? Você pega aqui, um cellos, contrabaixos, funciona muito legal, para ouvir um Charlie Brown Jr. também, com aquele baixo ali do Champion, fica muito legal, e um Jazz Bass, cara, se você curte, esse fone aqui, vai entregar uma sonoridade, muito saborosa, muito gostosa, de um Jazz Bass, é muito natural, muito agradável, bem legal, bem legal, os graves aqui, são um ponto alto desse cara. Passando para os médios, eu notei, que ele traz muita naturalidade, das vozes, não, os graves não invadem os médios, isso também é interessante, você ouve uma nota mais grave, de um violão, soa bem interessante, bem natural, bem pujante, tá? E, você ouve também, uma voz masculina, mais grossa, meu cachorro resolveu beber água agora, desculpa aí, pelo barulho de fundo, faz parte. Então, você ouve uma voz masculina, mais grossa, tipo, um Charles Arnavour, ou, você pega um fado, português, que é o que eu sempre gosto de ouvir, com voz masculina, fica muito legal nesse fone, é um fone que não é cansativo, nesses médios, todos os instrumentos soam com bastante naturalidade, só que aí a gente entra na questão do filtro, filtro prata, que é esse que eu estou utilizando, é o que vem no fone, filtro prata, ele vai te dar aquela naturalidade mais suave, mais calma, mais confortável de ouvir, compensação vai fazer falta um pouco de detalhes, para quem gosta, vai fazer falta um pouco mais de arejamento, entre as notas, e se você botar o filtro dourado, você consegue esse arejamento, você consegue esse detalhamento, mas, em compensação, você vai ter, principalmente os altos, perdão, os médio agudos, principalmente vozes femininas, mais agressivas, ou então aquelas guitarras, que soam um pouco mais próximas das notas mais agudas, você vai sentir um incômodo no seu ouvido, para mim, esse é o calcanhar de Aquiles desse fone, você, e passando para os agudos, com o fone, com esse filtro prata, são agudos bem controlados, um brilho contido, até, e para mim, para os meus ouvidos, não é tão natural, ele é um pouquinho mais, são agudos um pouquinho mais, como é que se diz, sem tanta vivacidade, são agudos, com uma extensão, que para mim, poderia ser maior, e também, os brilhos, poderiam ter um pouquinho mais, por exemplo, os pratos de bateria, do September em Montreal, podia ter um pouquinho mais de brilho, um pouquinho mais de presença, e, para mim, ficou faltando, tá, se você colocar o filtro dourado, aí você vai ter aquele brilho todo na sua cara, principalmente o September em Montreal, pratos, fica tudo muito interessante, em compensação, para quem não gosta de agudos, aí vai ser um sofrimento, se você botar volume alto, então, cara, esquece, é um sofrimento total, e, enfim, eu preferi, mesmo sendo um treble head, eu preferi ele, com esse bocal, é, prata, ele me lembrou, bastante, os fones mais, mais calmos, assim, por exemplo, um que eu posso citar, que eu gosto muito de ouvir, é o Tim C3, ele me lembrou o Tim C3 um pouco, tá, nessa qualidade que ele entrega, só que o Tim C3 é mais técnico, do que esse cara aqui, e falando nas tecnicalidades, o palco sonoro dele, é um pouco compacto, ele tem mais amplitude lateral, do que profundidade, tem um alto nível de detalhes, com o filtro dourado, e com o filtro prata, é discreto, separação de instrumentos, é muito boa, e uma resolução adequada, para um fone, que tem um preço, tabelado de 50 dólares, se você considerar, que ele foi comprado, por muita gente, abaixo de 50 dólares, aí, é sensacional, aí você não tem nada igual, por exemplo, se eu não me engano, o preço desse cara aqui, foi, não lembro, não faço ideia, mas, pelo preço que eles compraram, eu acho que não tem nada igual, ou seja, abaixo de 50 dólares, a resolução dele, está muito boa, falar deles jogos, não vou falar agora, vou fazer um vídeo separado, é um novo formato, e eu vou falar dele em jogos, vai ter um outro vídeo, aí quem quiser curtir, quem veio só para ver sobre música, assiste só esse, quem veio para ver sobre jogos, assiste o outro, quem quer as duas coisas, vai ter Dosec para caramba, aí nos dois vídeos, beleza? Conclusão, cara, Lashua D13, é um fone que, eu vejo ele, como uma saída dos caseis, para quem está, porque, como tem uma profusão dele, de profusão de D13, a venda aqui no Brasil, então eu vejo ele, como uma saída, interessante, para quem está vindo, de um KZ mais simples, de um, de um ZS-X, de um ZS, até de um ZS-10, tá? Passando para esse fone aqui, você vai ter uma, um ganho interessante, principalmente na resolução, é, porém, cara, para quem é, audiófilo, e já tem experiência, com outros fones, não vale a pena, comprar o D13, só para ver qual é, entendeu? É um fone que, é muito legal, mas, não, não é nada excepcional, por exemplo, você pega, por exemplo, um DZ4, da LeShure, para mim, ele é muito bom, ele é quase excepcional, mas você pega o, o D13, eu achei ele legal, achei ele interessante, mas para mim, não solta os olhos, tá? Em compensação, para a galera, que não é audiófila, está saindo no KZ, que é um fone de background, para você ouvir na academia, para você ouvir na rua, no ônibus, metrô, cara, D13 é muito maneiro, é muito maneiro, então, o público dele, D13 aqui no Brasil, para mim, é essa galera, que está procurando uma saída aí, do KZ, está procurando um fonezinho interessante, e não quer, trocar por outro KZ, ou quer, partir para uma marca diferente, no LeShure D13, você vai ter uma boa opção, pode comprar aí, um desses que está sendo anunciado aí, no Brasil, que você vai fazer um bom negócio, beleza? É isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, não esquece de deixar seu like, se você gostou, seu dislike, se você detestou, e se você detestou muito, deixa um xingamento aí nos comentários, que ajuda no engajamento, beleza? É isso, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.